Bom, isso atende de uma forma muito positiva o setor, porque o que ocorreu foi o seguinte, os smartphones que estão sendo beneficiados, eles tiveram uma queda de preço importante em função da medida, ou seja, na realidade a gente estima que a queda de preço dos smartphones foi da ordem de 30%, boa tarde. A nossa impressão é que houve uma queda de preços de 30% nos smartphones, porque evidentemente os fabricantes tiveram que se ajustar aos limites que foram estabelecidos, ao limite que foi estabelecido para que houvesse o benefício. Então, computadores, se eu estou bem lembrado, são R$ 8 mil, os smartphones são R$ 1.500. Até R$ 1.500. Smartphones. É o limite para ter a isenção. Note bem uma coisa, é importante se destacar que essa isenção, ela não é para a indústria, ela é para o consumidor. Nós, da indústria, vamos continuar fornecendo a lojista, enfim, a todo mundo com o PIS e COFINS. E quem é beneficiado pela desoneração é o consumidor. Até o final do mês 6, já estamos registrando 75% das vendas acontecem em smartphones. Ou seja, existe uma rápida substituição dos telefones antigos, tradicionais, pelo smartphone. Olha, nós estamos, nesse momento, em termos de vendas, nós temos a seguinte situação. Até o final de junho, 74,7% eram smartphones vendidos e 25,3% telefones tradicionais. A penetração no Brasil é uma coisa muito interessante. O Brasil está atingindo níveis superiores ao resto do mundo. Ou seja, o mundo está com uma penetração de 59% de telefones celulares, enquanto o Brasil está atingindo 62%. Então, é aquela história. O brasileiro gosta de tecnologia, gosta de produto eletrônico, e ele está efetivamente partindo para o smartphone de uma forma considerável. Para você ter uma ideia, quando a gente fala em bens de informática, nós estimamos que o crescimento do imposto arrecadado foi de 46%, quando você olha 2010 sobre 2008. O que acontece é o seguinte, Luiz, o mercado cinza, você acompanha isso há muito tempo, você sabe que o que aconteceu com o mercado cinza de computadores, a partir da lei do bem, é algo fantástico. Nós tínhamos cerca de 75% de todo o equipamento de informática que era vendido no mercado, era mercado cinza. Era aqueles que você comprava de um micreiro. Vocês lembram do tal micreiro. Esse micreiro importava componentes, trazia componentes do Paraguai principalmente, e fazia montagem na garagem dele. E isso é que na realidade nós conseguimos não reduzir, não acabar, mas houve uma redução muito significativa. Hoje a estimativa é de que computadores que estão no mercado cinza sejam no máximo de 22% do mercado. A estimativa, então, é de um crescimento muito considerável da arrecadação, 46%. E no caso dos smartphones, a introdução do smartphone fez com que nós tivéssemos um crescimento de 47% na arrecadação, também sobre o ano de 2013 sobre 2010. Até porque o smartphone é um produto um pouco mais caro, e a substituição é muito intensa, é algo fantástico. O que vem acontecendo em termos de smartphones. Agora, ele resolveu o problema da invasão do Xing Ling? Não. Não, evidentemente, a invasão do Xing Ling, ela dificulta ainda mais, porque o preço do produto oficial está mais barato, mas não consegue, evidentemente, conter a invasão do Xing Ling. A invasão do Xing Ling tem que buscar por outros caminhos. Evidentemente, toda a desoneração favorece a isso. Mas, no caso de telefones, realmente é muito espantoso, porque, vocês sabem, chega telefone oferecido no mercado, pela internet, por valores insignificantes, que, evidentemente, eu não sei como é que consegue se chegar nesse valor, é absurdo, são valores insignificantes. Então, a gente, R$ 80, R$ 70, um smartphone, quer dizer, aí não tem mercado oficial, não tem desoneração que permita que a gente chegue lá.